E aí galera, aqui é o Mauro Sancho, e aí eu vou fazer um, fazer barra com o punho dobrado aqui, ó Nessa, sobe ali com o punho dobrado e fazer só meio termo assim, pra travo, valeu? Segura, na luta de braço! Aí galera, vamos fazer aí, ó, esse martelo aí, com o punho dobrado, você vai dobrando o punho, né? Aí, você sobe ela aqui, ó, sobe ela dobrando o punho, sabe? Agora, eu poderia colocar aqui, é peso, né? Só que aqui, eu tô puxando ela, ela não tá subindo reto, ela tá vindo de lá, de lá pra cá, sabe? De lá pra cá, é um exercício diferente. Então, é tipo, vou fazer isso daqui, entende? Vou puxar de lá pra cá, entendeu? Ó lá! Oi galera, tô de volta. Então, hoje não é o meu treino específico mesmo, é um treino de musculação, só que ele fica a musculação meio específico, né? Então, pra cumprimentar os que eu fiz ali, os dois que eu fiz, esse daqui, ó, ó, punho reto, entendeu? Então, punho reto, quem tem a mesinha, né? Tem que chegar sendo crossover, já, tem no caldo, eu fiz puxinho aqui, né? Mas, então, esse aqui que é pra cumprimentar, ó, você tem que deixar punho reto e, ó, e vir. Se você puder arrastar, ó, ó. Galera, não precisa ser totalmente Ali, não puxa ali, tem gente que não tem, entendeu? Você pega aqui, ó, 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 e puxa, ó, entendeu? Quem tem o cruzor, olha lá, ó, quem tá começando, né? Ó, você deixa punho reto, ó, punho reto, volta tudo e puxa, ó. Quanto mais você puder puxar, ó, só que você volta, mas não volta aqui. Você volta aqui, ó, você, entendeu? Ó, ele vai fazer mais ou menos isso daqui, que é o apoiado aqui na mesa, entendeu? Olha lá, ó, mesma coisa, entendeu? A borracha é fácil, é simples, borracha, você prende em qualquer lugar e faz esse movimento. Você faz aqui, ó, e puxa. Porque a hora que você pegar no braço do atleta, você vai segurar aqui e você vai puxar ele. Se você puxar, dobra a mão aqui, ó, perdeu. Tá aqui, é difícil recuperar, né? Só o todesilo, amigo, joga assim, ó. Valeu. Então, eu sei como que é difícil, né? A pessoa que gosta do esporte da lua de braço, né? Que tá começando, é, quer começar, né? Eu sei como que é difícil. É, não tem os preparos certinhos, né? É, pode começar com a borracha e tal, tem tudo, né? Então, eu gosto de mostrar, sim, pras pessoas, assim, que tá começando, entende? Que é difícil, né? Então, aí eu vou mostrar o mais simples, né? Todo mundo tem uma missa, né? Essa aqui tá até, eu vejo, é pra uns 20 anos que eu tenho ano, tá debaixo de sol e chupa. Aí, eu vou mostrar do modo mais simples e que dá os mesmos resultados, valeu? Aí você pega uma toalha velhinha igual a ela aqui, ó, né? Aí, você dá uma dobrada nela, pra não machucar seu punho. Aí você coloca assim, ó. Você coloca ela, você pisa aqui, ó, entendeu? Ó, você pisa aqui, ó, e se ela tiver, você pisa mais duro, entendeu? Aí você faz isso daqui, ó, ó, tá vendo, ó, ó, entende? Ó, essa borracha minha, ela é, ela tá bem novinha, sabe? Então, ela tá bem maleável, ó, você faz isso daqui, ó, entendeu? Você, na hora de lutar, você dá o top roll. Aí, vice-versa, né? Um braço esquerdo. Aí você coloca aqui, ó, e vem aqui, ó, ó, tá vendo? Ó, 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 tenta deixar ela pegando mais, não tanto aqui, sabe? Porque daí você faz mais força. Você fica mais forte, pegando aqui, ó, em cima do dedão, entendeu? Aqui, ó, ó. Aí você vai pra estante. Se você quiser fazer 50, 3 séries 50, ó, você pode fazer. Vocês vão ver que força vocês vão pegar no fundo, valeu? É uma coisa simples, todo mundo tem uma mesa, uma borracha, uma borracha de câmera de ar, né? Tipo secreto. Bem maleável, né? Galera, se vocês gostaram aí, dá um like lá. Inscreve no canal. Pra nós sempre tá fazendo aí, ajudando vocês. Valeu? Tchau.